na bucha, cadê a bucha? passa na bucha, na bucha, põe a bucha aqui pra passar detergente ali, esfrega lá, esfrega vamos limpar, cozinha, esfrega isso, vai esfregando entendeu? o fogão também, esfrega o fogão esfrega o fogão pra limpar vai limpar o fogão, vai limpa lá o fogão, limpa isso vou deixar aqui que você vai usar o detergente, tá? isso, esfrega a geladeira entendeu? ó esfrega aqui também, esfrega aqui também, entendeu? é assim, tem que aprender a fazer os treinos vai com aí, passa lá agora a geladeira passa isso aí fala assim vovó balbino vovó balbino fala vovó balbino, tô limpando tá? 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 tá?